Olá pessoal que acompanham Obras Brumas do Cinema nas redes sociais no YouTube. Tudo bom com vocês? Estou de volta trazendo agora a edição Tobey Hooper com quatro clássicos do diretor que dirigiu filmes como Poltergeist, Força Sinistra, entre outros. Os filmes que acompanham a edição são O Massacre da Serra Elétrica de 1974, considerada a obra-prima do diretor O Massacre da Serra Elétrica Parte 2, de 1986 que é a continuação do primeiro filme não foi um filme muito bem recebido, não foi um grande sucesso porém, com o tempo, virou um clássico. Itam Alive, de 1976 e Invasores de Marte, de 1986. Todos os quatro filmes estão restaurados, remasterizados com uma imagem muito bonita e o curioso dessa edição é que ela vem mesmo sendo quatro filmes, ela vem com três discos. Por quê? Nos dois primeiros discos nós temos os quatro filmes, né, divididos e o último disco, ele conta com praticamente três horas de extras então assim, é uma edição muito especial para os apreciadores do gênero de terror e também para os fãs do próprio diretor. O disco 3, ele é repleto de informações, de entrevistas tem um documentário de uma hora sobre o Massacre da Serra Elétrica tem erros de gravações, cenas deletadas tem entrevistas, como eu tinha falado antes e também tem um make-off interessantíssimo de invasores de Marte. Agora eu vou mostrar para vocês a edição Agora eu vou mostrar para vocês os cards que acompanham a edição Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e para vocês querem por dentro das nossas novidades sigam a gente no Facebook no Instagram Temos também o nosso canal no YouTube o nosso site oficial Obras-Primas do Cinema totalmente reformulado e a nossa loja virtual Colecione Clássicos É isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em breve It's been most every day in a sidewalk cafe drinking coffee watching women walk by E aí E aí E aí E aí